Ah! Nossos milhares, que sabelhos de fãs! Seja bem-vindo à Nação Queirozência, mais o conteúdo do Mais Aldo Garbo e Elegância aqui no Enós Queiroz. Eu fiz a live pós-jogo. Pois é, tá aí. Assiste. Vale muito a pena. O link vai estar aqui na descrição. Mas, depois do final de semana, de uma vitória espetacular do Clube do Remo, eu achei, eu falei, cara, deixei de falar coisas na live. Acho que preciso falar mais. E decidi falar sobre alguns pontos importantes, não quer dizer todos, que fizeram com que o Remo fosse vencedor numa partida fundamental contra o Londrina. O Remo venceu por 3x0 e tem alguns pontos que a gente precisa esmiuçar. Ah! Vou aproveitar pra dizer o que desses pontos e algumas outras coisitas o Remo tem que fazer nessa semana pra rodada decisiva da Série C 2024, que o Remo estava no G8. Beleza? Ficaste curioso? Aí tu queres saber. Queres saber. Eu sei que tu queres. Então eu te chamo e eu te peço. Que saudade de falar isso. Vem com nós, papi! Salve, nação querosense! Mais um vídeo falando do Remo e falando de coisas positivas para e de e do Clube do Remo. Antes da gente começar a dizer os pontos importantes que fizeram, na minha humilde opinião, que o Remo vencesse o Londrina no jogo importante, duro e crucial, like, te inscreve, te torna membro. O inscrito tu participa da live, membro tu aparece na tela, fora outras coisas do mais alto garbo e elegância. E vai na Bet Nacional, a nossa patrocinadora, faz a tua profecia com responsabilidade e dá essa moral pro é nóis. Como eu disse antes, eu não vou falar, deixa eu até tirar o óculos, eu não vou falar, nem vou me achar tanto ao ponto de dizer todos os pontos que o Remo teve de positivo para vencer o jogo contra o Londrina. Mas eu acho importante algumas pontuações. E vou começar por um cara que eu critiquei muito, que é o Rodrigo Santana. Eu quero começar por ele, porque ele foi importante. Do mesmo jeito que eu falei, que em alguns jogos o Remo ganhou, apesar do Rodrigo, nesse jogo o Remo ganhou muito por ele. Ele faz uma escalação que ele volta para a mesma plataforma, o 3-4-3, mas ele escolhe, e aí eu faço uma meia-culpa, achei uma loucura, jogar com o Sávio como esse terceiro zagueiro, tá? E deixando o Bispo ali, e ele bota o Raimard para jogar como um ala, quase um atacante. E ele vai muito bem, tanto na volta para a plataforma, quanto na escolha do Sávio fazendo a dobradinha com o Raimard. Por quê? Porque o Remo é dono do lado esquerdo do seu campo, lado direito do Londrina. O Remo domina aquele lado, leva muito perigo ao Londrina e sofre muito pouco por ali. E ele arma o time com o Bruno, e a gente vai falar do Bruno, com o Pavane. Ele, na teoria, bota o Pedro Vitor, o Ítalo, e, na esquerda, ele bota o Jaderson. Só que o Jaderson, com muito mais mobilidade, como ele gosta, aparecendo em tudo quanto é lado do campo, e ele domina o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo é do Remo, e ele não dá chance alguma para o lado direito do Londrina. Ponto. A favor do Santana. Aqui é assim. Crítica ao que é de crítica, elogio ao que é de elogio. Então, a escalação e depois as mudanças do treinador foram positivas. Tá? Eu queria falar uma parada do jogo em si. Outro ponto importantíssimo para mim, fundamental, eu diria, e eu vou explicar. É o gol do Ítalo. Não pelo Ítalo em si, mas o gol ter saído ainda no primeiro tempo, é fundamental porque ele condiciona o jogo a favor do Remo. Explico. O Londrina é obrigado a sair para o jogo. Um estilo de jogo que o Londrina não gosta. Antes do jogo do Remo, o Londrina estava quatro jogos sem sofrer gol, e três sem marcar ou vice-versa. O Londrina é um time equilibrado, mas o Londrina não é um time de ataque que faz gol. Ele vai para o intervalo precisando fazer gol, nem que fosse para empatar, para manter a distância e ir para a última rodada, precisando só de si, do Londrina. Então, o Londrina tem que mudar o estilo de jogo que lhe apetece. Ele cai para dentro do Remo. Nos primeiros minutos, obviamente, causa algum perigo. É um jogo de dois times. Era um jogo de dois times que estavam brigando por uma vaga. Estão brigando por uma vaga. E o Remo aproveitou o que o gol do Ítalo condicionou. Os espaços aparecem. O Remo inteligentemente. Então, mais um ponto positivo. A inteligência do Remo para aproveitar o segundo tempo, onde o Londrina tinha que se jogar. E o Remo foi lá e aproveitou. Certo? Outro ponto importante. Mais um. Que eu meio que já passei por ele. Como o Remo encarou esse jogo? Quem acompanha o Enóis sabe que várias vezes eu reclamei, principalmente do Remo, a falta de entendimento da importância de alguns jogos. Esse era um jogo importantíssimo. Era uma decisão. Porque o Remo precisava desses três pontos, dessa vitória dentro da sua casa. Com tudo que aconteceu antes. A mudança de horário que o Londrina queria, que fosse de dia, blá, blá, blá. E o Remo encarou uma decisão como tal. O Remo e o seu elenco encarou o jogo como uma decisão. Jogou como uma decisão. Deu algo a mais que a decisão pede. O Remo fez isso. Seus jogadores fizeram isso. É óbvio que depois do resultado, um 3x0, isso fica mais bonito. Mas o Remo, desde o primeiro minuto, disse Mano, hoje tem que ser nosso de qualquer jeito. E foi. Outro ponto que pra mim é fundamental, se chama postura, liderança, personalidade. Quem viu a live, repito, vai lá, assiste a live, tá muito legal o pós-jogo. A gente fez, assim, meio que na madrugada, mas tá muito legal. Personalidade. O Remo teve, a gente já falou do, né, como ele encarou o jogo. Personalidade. E eu vou representar, posso, poderia falar de muitos, eu vou representar essa personalidade em três jogadores, tá? Cada um por um motivo. O primeiro, Bruno Silva, que já era um pedido do Santana, desde lá de trás, barrado pelo papelinho, que queria o Bruno Silva por essa liderança, por essa personalidade. Tava conversando com um amigo, com a lei, e disse, pô, talvez os jogadores dos outros times olhem o Bruno Silva e digam assim, porra, é o Bruno ali, cacete e tal, porra, precisa estar ele ali. E o Bruno dá a esse elenco, a esse time, uma personalidade de um cara que já foi, que é vencedor e tudo. Muito importante, Bruno Silva. O segundo cara, que quem acompanha nós sabe que eu falo sempre isso, é o Pedro Vitor, que nem fez, longe disso até, o seu melhor jogo, tecnicamente, individualmente. Mas o Pedro tem uma personalidade que também tava faltando ao time do Remo. Ele joga bem, ele joga mal, a torcida tá a favor, a torcida tá vaiando, ele caga, ele vai jogar, ele vai se entregar, ele vai se dedicar. Se ele não tá bem, ele compensa de um jeito, ele compensa do outro. E mesmo quando ele é meio fominha, ele causa problemas à defesa adversária, mas principalmente pela personalidade do Pedro Vitor. E o terceiro, por outro motivo, é o Diogo, Diogo Batista, o lateral, que fez gol de canhota no jogo. Mas não é pelo gol. Um, hoje o Diogo é uma das principais válvulas de escape do Remo, disparado. Ele parece que se entendeu bem com o Pedro Vitor, e esse moleque parece que tem um, 30 anos de idade, e dois, ele é uma das poucas, vamos lá, uma das boas contratações, se não a boa contratação do Remo. E ele tem personalidade, irmão. Ele cai pra dentro, ele não quer saber, ele vai pro jogo. ele quer jogar, ele erra, ele acerta. Então, esses três caras demonstram que o Remo ganhou nessa reta final, oxalá dê certo, oxalá o Remo fique entre os oito, uma personalidade que estava faltando. então esses pontos me fazem falar pra vocês o que foi bom. E eu acho, e agora a gente encaminhando, vocês vão ver muito conteúdo sobre a semana do Remo, a possibilidade, a gente vai fazer um conteúdo muito foda de Garbo e Elegância, eu e o Ale, Amorim, que a gente vai ficar ao vivo no sábado, então já te chamo, já te escreve, já te torna membro aí pra tu participar com a gente. O Remo precisa levar o entendimento de jogo decisivo novamente. Não adianta nada do que aconteceu se lá em São José o Remo não vencer novamente. O bastidor é do bastidor. E sim, vai ter. Ninguém é hipócrita, ninguém é ingênuo de achar que não vai ter. Vai ter do Remo e vai ter de todos os envolvidos. O time, o Santana e a sua comissão técnica tem que pensar em vencer o São José. O Remo precisa vencer o São José. Vencendo o São José, o Remo está, quem diria, no G8. Personalidade, fazer gol no início, entendimento de jogo decisivo, postura de time que quer, quer mais do que o outro e não independe se o outro é o Londrina que está disputando ou o São José que já está embaixado. É a postura do Remo. Eu acho fundamental que os pontos que eu trouxe aqui sobre o jogo contra o Londrina sejam levados. Vamos falar primeiro da última rodada. Depois é depois. Então, eu quero que tu me digas, além dos pontos que eu coloquei, tu tens outros? Repito, não são todos. São alguns que vieram na minha cabeça que eu achei importante. O elenco parece que está... Eu vi um pouco do dia de Remo, parece que o elenco está bem junto. O time parece que está coeso, que é uma coisa que durante um tempo sempre te tinha dúvida. Se tem panela, até agora é a panela do bem. Mas esses são os pontos que levaram para mim, alguns deles, o Remo, a vitória contra o Londrina e chegar bem para a final, a rodada final para ir para o G8, para os quadrangulares. O que é que tu acha? Eu quero a tua opinião. Eu quero o teu like, quero a tua inscrição, quero que te torne membro do canal. Vai na Bet Nacional, a nossa patrocinadora do Mais Alto Garbo Elegância, profetiza com responsabilidade. Tchau.